Fala aí pessoal, beleza? Como vai vocês? Mais uma vez aqui com o chuveiro Hydra Space ou Corona Space, que são os mesmos fabricantes. Era Corona Space, agora se chama Hydra Space. Bom pessoal, esse chuveiro aqui vocês viram a instalação dele na semana passada, na verdade no vídeo anterior, e esse chuveiro aqui ele tem um defeito, esse defeito que ele apresenta já vem já de muito tempo e a Corona e a Hydra eles não tomam vergonha e não conserta esse defeito que ele tem. Qual que é o defeito? Esse sistema do chuveirinho aqui, tá vendo? Ele sai daqui de cima, aí ele desce para alimentar aqui embaixo. Só que o que acontece pessoal? Eu não sei que diacho que tem nesse projeto aqui, que quando você vai usar o chuveirinho a resistência queima. Isso mesmo que você ouviu, a resistência queima. Esse chuveiro foi instalado, ele é novo ainda, tá na garantia, né? E o que que aconteceu? Vinha sendo usado normal, né? A ducha aqui normal, né? E a pessoa falou que no primeiro dia que ela foi abrir a ducha aqui, na hora que ela abriu, ela viu um clarão aqui dentro, né? um claro e começou a sentir cheiro de queimada, né? Aí chamou a nossa equipe, nós viemos, né? Abrimos o compartimento, né? E verificamos que a resistência estava queimada. Foi perguntado para a pessoa se por acaso ela abriu sem água ou não, né? Ela falou não, tinha água normal. Eu estava até tomando banho aqui na ducha normal, mas quando eu fui utilizar o chuveirinho, né? Na hora que eu liguei o chuveirinho, aconteceu dela queimar. Então, pessoal, o que que aconteceu? Eu comecei a pesquisar sobre esse chuveiro aqui. E realmente eu vi, já tinha ouvido alguns relatos e agora foi comprovado. Ele tem um problema mesmo, né? Desde a época que se chamava Corona Space, ele tinha esse problema aqui. Inclusive, tem até algumas reclamações na internet sobre ele, né? Que eu não sei que diabo que tem, que os engenheiros fizeram, que quando você liga o chuveirinho, a redução de água é tão grande que acaba queimando a resistência. isso ele pode estar instalado em água de caixa, em água de rua, em prédio, qualquer lugar que ele esteja instalado. É você começar a usar o chuveirinho, ele queima, né? Isso daí, pessoal, além da pesquisa que eu fiz e de alguns depoimentos, né? De pessoas que já tinham comprado esse chuveiro, eu levei até a assistência técnica, fiz a reclamação, né? Para a assistência técnica. Eles trocaram o chuveiro, né? Eles trocaram o chuveiro. Inclusive, o técnico disse que já tinha algumas reclamações a respeito disso, que quando você usa o chuveirinho, ele dá problema mesmo. Às vezes queima a resistência, às vezes ele para de funcionar, porque eu não sei que diabo que tem, que a redução de água aqui é tão grande para sair no chuveirinho, que a resistência não suporta. Então, quer dizer, é um erro de projeto. O chuveiro, ele é um chuveiro bom. Ele tem muita água aqui, eu vou até ligar para mostrar para vocês. Ele tem muita água, esquenta bem, né? Tem o super quente, tem o quente, o morno, o frio. Tem essa alavanca aqui onde você pode mudar a temperatura da água. Até uma criança pode mudar, tá vendo? Ele é um pouquinho duro, mas você consegue mudar, ó. Deixa eu virar aqui, ó. Virou. É um pouquinho duro, mas dá para virar, né? E além desse design dele, que eu acho futurista, né? Eu acho particularmente bonito, né? Tem uma grande área molhada aqui, mas ele tem esse defeito, pessoal. Então, eu queria passar para vocês isso. Vocês que estão pensando em comprar esse Space, Hydra Space, tome um pouquinho de cuidado, né? Porque não foi um caso isolado. Já teve outras reclamações a respeito desse problema aí. Então, a cliente preferiu fazer o seguinte, não é recomendado fazer isso que a cliente pediu. Por quê? Você gasta o dinheiro num produto e não vai poder usufruir ele como deveria. Só que ela não quer abrir mão dessa quantidade de água que ele sai. Porque, apesar desse problema que ele tem, ele é um chuveiro bom em relação ao peso de água, a temperatura. Ele é bom. E ela não encontrou outro chuveiro que tinha essa característica aqui. Então, o que ela pediu para mim fazer? Arrancar o chuveirinho para não poder mais usar o chuveirinho e nem a criança vir aqui, abrir sem querer e queimar de novo o chuveiro, né? Então, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ela vai ter que se privar do chuveirinho para poder usar a ducha. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? O que a gente vai fazer? A gente vai tentar dar uma alternativa. Não tem nada que a gente possa tampar aqui, né? Mas o que eu estou pensando em fazer? Estou pensando em pegar esse bico aqui, ó, né? Esse bico aqui, deixar ele fechado, né? Cortar aqui, ó. Cortar ele e encaixar aqui para poder fechar. Aí você vai falar, poxa, Luiz, vai ficar feio. É, esteticamente vai ficar feio. Mas, não vai queimar a resistência quando você ligar o chuveirinho. Porque a preocupação da pessoa é o seguinte, tá? Tudo bem. Ela sabe que se ligar o chuveirinho vai dar problema, né? Ela não quer comprar outro chuveiro para não abrir mão dessa grande área aqui, ó, de água. Então, ela preferiu se privar do chuveirinho, né? Para se caso uma criança venha abrir aqui sem querer e queimar de novo o chuveiro. Então, ela quer que eu corte isso daqui e tampo aquele furo ali. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui. É, pessoal. Infelizmente, o Brasil é meio complicado, né? Eu não sei quem é que fabrica, se o engenheiro que fabrica isso não testa, você entendeu? Porque sempre é o cliente que está errado, é impressionante, né? Nunca é o fabricante que está errado. Então, o aparelho, ele é bom, mas tem esse tipo de problema aí que causa um transtorno para a pessoa. Então, eu vou cortar aqui, né? Vou cortar aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal. Eu já cortei aqui, tá? Peguei essa mangueirinha que já vem, já, né? Vou colocar aqui dentro. E vamos colocar lá naquele compartimento que eu falei para vocês. Mais para frente, eu posso até ver se eu verifico alguma possibilidade de modificar, né? Isso daqui. Mas, por enquanto, a cliente quer que eu faça isso daqui para ela já poder usar. Então, vamos fechar isso daqui. Prontinho, pessoal. Agora, fechou. Esteticamente, ficou esquisito, né? Mas, pelo menos, não vai ter esse problema aí. Bom, pessoal. Agora, a gente... Vamos abrir aqui, né? Agora, vai ficar sem a mangueirinha, tá vendo? Como ficou. Agora, vamos abrir aqui. Olha, pessoal, tá vendo? Ele é um chuveiro que tem uma potência boa de água, tá vendo? É um banho gostoso, segundo a pessoa. Mas, não vai poder usar a duchinha, né? Porque eu tive que fazer aquela alternativa ali, ó. Para que não desse o problema de queimar de novo, né? É uma forma correta? Não, não é uma forma correta. Mas, é o que temos para hoje, né? Vou fazer o quê? Se existe esse defeito, é um chuveiro onde você não pode usar o chuveirinho dele. Porque, se não, ele queima, né? A gente tem que se adaptar, né? Voltando aqui, ó. Subi na escada para mostrar para vocês como ficou. De novo. Tá vendo? Encaixei aqui. Encaixei aqui. Aqui está fechado, né? Não sai mais água. Acabou o problema. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí, né? Vocês que compraram esse chuveiro aí, que vem dando problema. É um chuveiro bom, mas vem dando problema, né? Se gostou, deixe seu like. Compartilhe o vídeo. Você que chegou agora, se inscreva no canal. Deixe seu like também. Você que já é do canal, que acompanha a gente no dia a dia. Compartilhe o vídeo, pessoal. Não esqueçam, mais uma vez, repetindo. Deixe o like. É muito importante para a gente que vocês deixem o like. Para a gente poder passar para vocês as novidades aí no dia a dia. E continuar crescendo o canal. Aperte o sininho, que o sininho é importante. Para quando a gente lançar os vídeos, vocês receberam a notificação em primeira mão do vídeo novo. Beleza, pessoal? Valeu. Até mais.